A Júlia deixou preparada pra gente uma reportagem, então a gente assiste a reportagem e depois vai ao vivo com os repórteres atualizando as informações. No quarto dia de buscas pelos dois fugitivos do sistema penitenciário federal, a surpresa. A dupla invadiu uma casa em um sítio e fez os moradores um casal refém. A propriedade fica a cerca de apenas 3 quilômetros do presídio federal de Mossoró. Os criminosos renderam os moradores por volta das 8 horas da noite e ficaram na residência cerca de 4 horas. De acordo com as vítimas, eles anunciaram que eram os fugitivos da penitenciária, acessaram as redes sociais, assistiram aos noticiários e comeram. E foram embora com dois celulares e mais comida. Esta pode ter sido a segunda casa invadida pelos criminosos. Na noite da quarta-feira, eles teriam invadido um sítio a cerca de 7 quilômetros do presídio. Nas buscas, objetos foram encontrados em uma área de mata. Um dos moradores da região confirmou aos investigadores que entre os itens havia uma manta furtada da casa. A Polícia Federal recolheu o material biológico da residência e as amostras serão confrontadas com informações genéticas dos fugitivos. Cães farejadores estão sendo usados para tentar identificar rastros da dupla. A proximidade dos homens com o presídio fez a tensão e as buscas na região aumentarem. Davidson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça estavam em celas vizinhas na penitenciária de Mossoró. Uma foto divulgada nas redes sociais e confirmada pelo Ministério da Justiça mostra o buraco por onde um deles fugiu. Ambos fazem parte do Comando Vermelho. Olha, a gente tem a Júlia Galvão que fez essa reportagem, ela está ao vivo com a gente. Coloca, por favor, a Júlia que está em Natal, né? Ela está em Natal, preparou essa reportagem para a gente. Muito boa noite a você, Júlia. A gente já conversa. Antes eu queria colocar aqui, por favor, o Kleber, a entrevista. A gente tem a entrevista feita pela nossa equipe de lá que traz um parente dos reféns, das reféns desta casa que esses criminosos invadiram. Vamos ouvir essa entrevista e depois a gente conversa com a Júlia. Só um segundinho, viu, Júlia? Vamos ouvir o que esse parente tem para contar para a gente. Oito horas, quando saíram, era meia-noite e vinte. Uns comeram ovos cozinhados, comeram ovos fritados, levaram bolachas, levaram rapadura, comeram à vontade, comeram um tubo de farinha que tinha aí, levaram. Um com a roupa deles, do presídio, e outro com roupa diferente. Mas não escondei pouco tempo, eles vão se pegar. Essa situação dessa invasão dessa casa, eles mantiveram reféns. Isso gera um sentimento de temor muito grande em quem vive nessa região. Por quê? São criminosos em fuga, criminosos perigosos, que estão tentando maneiras de conseguir escapar. Um carro, uma moto, roupas diferentes, eventualmente uma mulher para andar de mão dada na rua e não chamar atenção. Isso, eu imagino, Júlia, que tenha gerado um sentimento de pavor aí nessa região, né? É, Lucas, boa noite para você, todo mundo que nos assiste. Pavor é tanto que os moradores dessa casa, que foi invadida pela dupla fugitiva, é um casal de meia idade, o homem tem aí por volta de 50 anos, a mulher também, uns 46, mais ou menos. Eles saíram da residência, eles não estão mais lá na casa deles. Inclusive, os criminosos saíram da casa deles por volta aí de meia-noite, meia-noite e meia. E eles só tiveram coragem de sair para pedir ajuda, para informar a polícia, três horas depois, porque eles ficaram com medo da dupla, e ainda está ali no entorno da residência, e fazer alguma coisa pior com eles. A princípio, segundo esse familiar de uma das vítimas, ele contou para a nossa equipe, os dois não foram agressivos, só queriam mesmo ter aí um apoio, né? Mexer no celular, acessar as redes sociais, inclusive a gente tem informação de que eles fizeram ligações, ligações para pessoas de outros estados, a gente não sabe ainda para quem foram essas ligações. Eles também comeram, né? Como a gente mostrou na reportagem, e levaram mais comida, além de dois celulares desse casal. Ô, Júlia, eu peço que você permaneça com a gente um segundo, e coloque aqui para mim, por favor, a arte que nós fizemos, para mostrar como é a cela da qual esses criminosos conseguiram escapar. A gente está falando de uma penitenciária de segurança máxima, com celas individuais. É uma cela de sete metros quadrados, olha lá, tem aqui a cama, o banheiro, apenas uma paredinha fazendo essa divisão, não há uma porta aqui, e uma entrada de luz. Quando a gente olha na foto que foi divulgada, coloca para mim agora, por favor, a foto que foi divulgada. Essa arte aqui foi preparada com a ajuda do nosso departamento gráfico, pelo Evandro, nosso editor, e montou isso aqui para a gente ter uma ideia. É uma cela pequena, individual, com apenas uma entrada de luz, e foi por aqui que eles conseguiram escapar. Aí você, quando você olha assim, dá a impressão, poxa, ele passou aqui com uma certa facilidade. Não, porque é uma passagem estreita, eles tiveram que abrir essa passagem para conseguir passar. Coloca aqui para mim, por favor, a foto que foi divulgada dessa passagem. Porque, imagina só, na foto, inclusive, quando eu estava olhando, eu falei, poxa, é uma abertura enorme, tinha uma grade aí impedindo a passagem? Na realidade, não, porque ela é estreita, na foto parece ser muito maior. Então, é estreita. E o que eles precisavam abrir para passar? Às vezes, você precisa abrir só para passar a cabeça, porque se passa a cabeça, o resto do corpo passa. Isso a gente aprende desde pequeno. Quando a gente está fazendo brincadeiras, vai passar num buraco. Eu gostava de andar por aí em mato, gostava... Essa imagem. Quando eu olhei essa imagem aqui, eu imaginei, poxa, uma saída enorme assim. Será que não tinha uma grade aqui protegendo? Eles fizeram esse buraquinho do lado da grade? Na realidade, não. Isso aqui é estreitinho. Isso aqui é apenas uma entrada de luz. Uma pessoa não consegue passar por aqui. Há essa passagem em todas as celas. Então, eles fizeram essa abertura aqui com objetos metálicos, porque aconteciam pelo menos três obras, três reformas ali na penitenciária. Então, eles fizeram esse buraco aqui para passar a cabeça. Repara que o resto não está aberto. Passou a cabeça, o resto do corpo passa por aqui. Então, por causa dessas obras que aconteciam ali nessa penitenciária, eles conseguiram fazer...